Oi, gente. Boa tarde. Bom dia, né? Faltam um minuto para o Boa Tarde estar certo. Lucas, Juliana, todos me ouvem bem? Quanta gente, hein? Que legal. Legal. Bem-vindos à nossa aula hoje. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É a última aula da BracoMex. E é com felicidade que a gente vai falar um pouquinho sobre Coreia do Sul, tá bom, pessoal? Eu tenho alguns recados para dar para vocês antes de a gente iniciar esta aula. Deixa eu só pegar aqui, por favor. Antes, para quem está no celular, eu sei que vocês não têm acesso aos slides, tampouco o chat. Então, por favor, vocês devem se comunicar com a BracoMex pelo e-mail comexinpoco. Então, comex, de comércio exterior, dentro do foco, infoco, arroba, abracomex.org. E vocês, por favor, solicitem os slides, a gravação do evento, as lições de casa, e também os materiais aí de apoio, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. É muito feliz essa iniciativa de vocês estarem aqui no horário de almoço, de muitos que estão trabalhando, né? E vêm até aqui para tentar entender um pouquinho mais de como é exterior. E o quão importante isso é para vocês? Eu não, claro, que sou professor e amo dar aulas e estudar também. Não pensem em vocês que eu não estudo, hoje eu faço mestrado também. Então, ao mesmo tempo que sou professor, sou estudante, sei muito bem como é estar na féria de vocês a vida toda, né? Já vou me apresentar para vocês pensarem um pouquinho mais sobre mim, mas eu quero dizer o seguinte. É muito feliz. E o mercado sente falta de profissionais que continuam se especializando. Hoje de manhã, eu recebi essa notícia que eu vou colocar aqui no chat da Fundação Dom Cabral. E ela fala o seguinte. Ela fala o seguinte. Basicamente, nós vivemos um nós vivemos um problema a Fundação Dom Cabral fez uma pesquisa com uma série, 400 empresas e perguntou se há vagas, quais são os problemas. O problema é a formação, principalmente técnica. Eu gostaria de deixar aqui o link para vocês. E sigam o link, entendam um pouco mais e que vocês saibam que vocês estão no caminho certo. e continuem, né? Os esforços para estudar, os esforços que vocês estão aqui na Abracomex para se especializar, com certeza são válidos. E utilizem desse canal. E continuem melhorando o seu currículo. Não esqueçam do inglês, que quem fala de comércio exterior tem que falar inglês e tem que falar muito bem. Eu mesmo já tive muito problema com o inglês. Estou falando por mim, não estou falando por receber inglês. Estou falando que eu tinha dificuldade de inglês no começo da minha carreira e fui me especializar. Fui buscar não só conhecimento na matéria técnica do comércio exterior, mas também em inglês. Então, só posso estar aqui porque passei por um novo período de testes, provas e experiência, incluindo muita conversa em inglês. Bom, então, isso aqui sou eu. Eu gostaria que vocês soubessem que estou aqui porque meus últimos 10 anos, 12 anos basicamente, são dedicados à comércio exterior. Fui funcionário de carreira do consulado da Coreia do Sul, na sua divisão comercial, chamada Cotra. E é uma espécie de Apex do Brasil. Apex tem o escritório de comércio exterior. Tem o retablonado aqui, desculpa. Então, a Apex, que é um escritório dedicado a empresas brasileiras para realizar comércio exterior. Eu vou contar um pouquinho dela depois, no finalzinho. Mas imagine vocês que o governo da Coreia do Sul tem um escritório aqui no país, dedicado a trazer empresas sul-coreanas para cá, dedicado a fazer negócios, dedicado a apresentar empresários e apresentar governos para que eles possam ambos fazerem negócio. Não só a Coreia do Sul com o Brasil, mas também o Brasil com a Coreia do Sul. Claro que o objetivo maior desse escritório do qual eu trabalhei é a mão contrária. É trazer realmente produtos, inovação, desafios sul-coreanos para o negócio local. E aí eu fui me especializar, me formei em Direito, fui me especializar em Comércio Internacional, consultoria de empresas, e hoje eu faço o mestrado. Então, Francisco, está vendo? O inglês é fundamental. Às vezes nós estamos com uma boa técnica, nós conhecemos bem sobre o mercado, mas o inglês é parte fundamental. E tem que ser profissional. E para ser profissional, você precisa ser certificado. Se certifique, não só com relação à técnica, que é absolutamente tão importante quanto, mas o inglês também. Então, eu gostaria de atualizar vocês também, antes da gente começar, um panorama político da Coreia agora. Isso é a notícia de hoje, hein? Vocês estão muito atualizados. O que é isso? Olha só. A Coreia do Sul começou o seu processo de destituição de sua presidente. A sua presidente, né? Então, na Coreia do Sul também há um processo político importante acontecendo agora. Há um impeachment da presidente sul-coreana. Ela foi eleita, não tomou praticamente, tudo certinho, mas os coreanos também não estão felizes com a sua gestão, principalmente pelas decisões que têm... As suas decisões são suportadas, por incrível que pareça, em caráter não tão político, não tão econômico. Se descobriu, então, que a sua austeridade não é assim tão forte. E o que significa isso tudo que eu falei? Significa que a presidente parece ter vínculos místicos, vamos dizer assim, vínculos pessoais demais, do quais os coreanos esperavam uma pessoa austéria, uma pessoa que tenha opinião, uma pessoa que tenha o porte de um presidente, não poderia ser influenciado de forma. e é isso que aconteceu por lá. Importante, claro que é importante o aspecto econômico, o aspecto político, porque o econômico, claro, o político, porque quando você for contatar uma empresa sul-coreana, ou ela contatar você, você, no mínimo, tem assunto para conversar, mas é um assunto delicado. não expressa opinião, você também não conhece, nem tão pouco eu, não tenho todo esse tempo do mundo para acompanhar as minuças da crise política coreana. O que a gente sabe, é notícia por cima, é o noticiário internacional, mas vocês têm assunto, sabem o que está acontecendo, sabem que o país faz forma a crise política, e ao acessar essas empresas, entendem suas posições, e suas preocupações. Bom, eu gosto de colocar essa frase, eu gosto de colocar esse significado, para que vocês entendam a importância de estarmos aqui. A venda é um processo essencial a qualquer negócio, pois através dela é que o capital é inserido na empresa. E sem ele, a empresa não existiria, certo? Então, sem dinheiro, sem pagamento, simples assim. Igualmente importante é o cliente, afinal, sem sua presença, perde seu motivo de existência. Ou seja, se você não vai até esse cliente, você não tem venda. Você não tem venda, você não tem capital, você não tem como manter a empresa. E é por isso que você está aqui. E eu gostaria que você ouvisse essas palavras, que compreendeu essas humildes palavras, porque também não sou decretor da verdade, mas espero passar para vocês um pouco de conhecimento do Coreia do Sul. Mas, na medida do possível, absorvam as ferramentas e esse conhecimento extrapolem para os outros países. Então, quando eu falar aqui de olha, existe isso, existe aquilo, existe a ferramenta, isso aqui, não sei o que, começa a entender esse material como um guia para você acessar outros países. Estamos falando muito de Coreia do Sul e hoje o nosso foco é a Coreia do Sul, mas você tem ferramentas aqui de comparação. Eu apresentei dados sobre a Coreia do Sul que você pode também utilizar para acessar outros países. Tá bom? Gente, aqui eu explico um pouquinho sobre o Quadra. Esse slide anterior é um pouquinho sobre como funciona a organização do Quadra para que vocês saibam. Então, voltando àquele assunto do escritório que está aqui no Brasil para promover negócios, hoje é uma... é um escritório de promoção de negócios. Ele já foi mais voltado para a trade, mas hoje em dia são negócios. Hoje em dia a Coreia empreende que o Quadra ela envolve negócios. E negócios são serviços, negócios são objetos, negócios são trocas. Então, quando você tem o Quadra como aqui no Brasil tem o teu endereço no www.com.br o que é importante você conhecer o escritório como o Quadra? E de novo, reforçando, me desculpe, mas todas as informações que eu faço aqui você leve para os outros países. Então, assim como existe o escritório da Coreia do Sul tentando promover esses negócios aqui no Brasil, existem escritórios de quase todos os lugares do mundo. O Brasil é um país extremamente bem relacionado e a Coreia é apenas um dos países no qual o Brasil tem uma ótima relação. então você tem esse exemplo como leve para outros países, leve para os escritórios de negócios de outros países que você pode aplicar o que você aprendeu aqui ou muito do que você vai aprender. Então, ao acessar o escritório de negócios da Coreia do Sul você tem alguns serviços você tem alguns serviços disponíveis como pesquisa de mercado, participação de pesquisa de mercado, não pesquisa de mercado para você, mas a participação que inclua você e sua empresa. Nesse sentido, qual é a importância disso? Ou seja, você tem uma empresa produtora de sapato e a Coreia do Sul está buscando um fabricante de sapato para vender algum tipo de componente de solar. É importante que você participe dessa pesquisa para que a empresa do coordenador não te conheça. E para participar dessa pesquisa você tem que acessar esse escritório. Então, você tem o endereço do escritório, lá você tem telefone, você acessa o escritório, se apresente, apresente o seu produto, a sua fábrica, o seu serviço e diga, olha, eu tive uma aula com o professor André, ele me apresentou o seu escritório de vocês, eu gostaria de fazer parte de vocês, eu gostaria que vocês soubessem que eu existo, eu gostaria de apresentar meus produtos para vocês e quando as empresas suponherem acessarem vocês, a busca de algum produto ou projeto aqui no Brasil, por favor, saiba que eu existo. E assim você vai conquistando, vai se apresentando, vai interferindo no mercado, porque é fácil reclamar, mas é muito difícil ser ativo. E o mercado internacional é muito mais atividade, é muito mais prospecção, é muito mais ir. então vá, apresente-se, então participe desses projetos, olha, pesquise de mercado, uma organização de seminários e consultoria, oi, tudo bem? Eu gostaria de saber se você tem algum tipo de evento voltado para a minha indústria, eu gostaria de saber se você tem algum tipo de evento voltado para o meu setor e gostaria de me apresentar e você coloca na sua lista também, o mail list, o mail letter, para que no futuro eu possa conhecer as oportunidades da Coreia do Sul. Trocas. Tudo é feito sobre trocas, né? Um programa de treinamento que eles fazem também, visitas comerciais, isso é muito legal, eles trazem empresas da Coreia do Sul e tentam fazer negócio aqui no Brasil. Então, ou seja, são empresas sul-coreanas que estão no Brasil por um período curto de tempo, geralmente uma semana, então você tem a possibilidade de conhecê-los sempre aqui na Coreia, tem que ter que atravessar o mundo, tem que ter que tocar milhões de milhares, vamos dizer assim. Organização de feiras e eventos, outra oportunidade que pode a gente ficar frente a frente em recrutados sul-coreanos, a representação comercial, isso é mais longo, são empresas sul-coreanas que pedem para que o consulado os ajude a fazer negócio durante todo o ano. Missões comerciais, acho que eu vou repetir, promoção de feiras e eventos, talento global, olha só, principalmente engenheiros, matemáticos, estatísticos, a Coreia do Sul busca profissionais, busca profissionais qualificados e o talento global é uma plataforma de currículo da Coreia do Sul. Então, as empresas sul-coreanas que estão chegando ao Brasil utilizam da plataforma talento global para buscar esse conhecimento. Então, se você conhece algum amigo que tem um conhecimento técnico, você que está se especializando, está com o seu certificado, fez o seu MBA ou, além, está na faculdade, está aqui também fazendo o curso, está cursando inglês, busca o talento global também, ligando um foto, se apresentando, buscando saber sobre mais sobre o talento global, como acessar essa ferramenta, mas já te digo, a ferramenta é toda inglês. Então, de novo, tem que saber bastante inglês para entrar nesse mercado internacional e acessar todas essas ferramentas. Porque, ao entrar em contato com a Coreia do Sul, você vai precisar conversar, vai precisar, os empresários vão começar a acessar você, eles vão fazer perguntas em inglês, receber ligações, e tudo isso demanda conhecimento. E o conhecimento técnico que vocês estão tendo aqui agora. A contribuição social, o que eles fazem é ajudar entidades e organizações não governamentais a atingir esses objetivos através de um subvídeo geralmente prático. Então, eles participam da ação, voltar com os outros. Olha só, essa foto aqui é uma foto do Potra quando ele participou de uma cerimônia de memorando de entendimento, o MOU. Está escrito o MOU ali, o MOU, se chama memorando de entendimento em português, então, funciona assim, memorando de entendimento é quando um governo quer acessar um outro governo e ele tem a intenção de trocar. Trocar no sentido político. Então, nós queremos trocar situações. no caso do Invento São Paulo, foi feito um MOU para troca de conhecimento, então, intenções de negócio. Então, é sobre isso que fala esse bom entendimento. Depois, vocês podem acessar o anexo 2. Todos esses anexos aqui estão nos materiais de apoio. Vocês podem pedir na Bracomex. então, só lembrando aqui o e-mail é comexemfoco arroba abracomex.org o material de apoio tem esses links para vocês pensarem melhor esse trabalho. E por que é importante às vezes conhecer esses memorandos de entendimento? É uma ferramenta interessante. Os memorandos de entendimento é o que há de melhor um subsídio político que você tem acesso às informações às vezes de carácter tão objetivo e através desse memorandos de entendimento ele te permite acessar mercados que antes você não tinha acesso ou não tinha um benefício correto, não tinha um certo benefício. Então, através do memorandos de entendimento você acaba conhecendo que às vezes a sua área tem um benefício administrativo melhor que outro. eu sei que com a Coreia do Sul nós temos um benefício um benefício parifário referente armamentista agora não sei se ele continua válido verificar mas através dessas ferramentas de memorandos de entendimento e outras subsídios políticas vocês conseguem fazer essas diferenciações e acessar mercados com uma certa vantagem. É muito importante a pesquisa por isso a pesquisa de mercado tem um punho fundamental quando você está no comércio internacional porque através dele você consegue eliminar uma barreira obter algum tipo de vantagem que o seu concorrente não tem mas é o objeto de uma aula absolutamente expressa o seu concorrente não tem e o seu 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 e o seu